Nas conversas trocadas por um aplicativo de mensagens, o criminoso que se passa por policial civil ameaça a vítima. Diz que tem gravações e documentos comprometedores e que podem levar o empresário do ramo de placas a ser preso. Pede seis mil reais para não prendê-lo. Aproximadamente uma semana ele começou um contato com o empresário, dizendo que era policial civil, que tinha uma investigação contra esse empresário, que tinha dossiê e escuta telefônica. E que esse material de investigação poderia resultar na prisão do empresário. Em seguida, o suspeito passou a ameaçar de morte o empresário, a esposa do empresário, os filhos, inclusive mandando dados como a qualificação, o endereço. E isso é que levou o empresário a procurar a polícia, procurar a DEIC. Anderson Miguel de Carvalho, de 30 anos, foi preso em flagrante no setor Jardim Presidente, região sudoeste da capital. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. A polícia investiga se a mulher de Anderson, que era secretária da vítima, era responsável em passar informações pessoais e também profissionais do empresário, como o endereço, números de CPF, telefone, detalhes sobre a família dele. Informações que só alguém bem próximo poderia saber. A princípio, ela não foi autuada em flagrante, porque colaborou com a investigação, mas ao final pode ser, poderá ser indiciada pela prática do crime de extorsão também. A polícia desconfia que Anderson pode estar envolvido em outros golpes. Por esse crime, ele vai responder por tentativa de extorsão e pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Então... Obrigado.